Salve muitos, beleza? Sejam bem-vindos ao canal de Tieto Rezão, mais um vídeo. É de reação pra vocês, beleza? Adoro! Conheça o Batman Africano. Lá no canal do Felca, bora ver esse vídeo naquele mesmo esquema de sempre para vocês verem minhas reações. Esse daí foi uma das sugestões que eu vi naquele vídeo lá do Felca, que ele fala sobre filmes... As pérolas dos filmes indianos. E agora bora ver um filme africano. É, cara, na moral, eu não sei como é que vai ser esse vídeo, cara, mas eu tenho umas figurinhas que às vezes eu recebo no WhatsApp que tem um maluco que ele meio que tá lutando um contra um outro africano, tá ligado? São dois lutando um contra o outro, um tá segurando a espada, ou um facão, acho que é uma peixeira, na verdade. E o cara, ele tá se desviando de uma forma bem mirabolante, porque eu achei aquilo muito engraçado. Se for nesse nível aí, de repente, até do tal filme, enfim, você sabe que eu vou rir, né? Eu também. Então só pode acompanhar aqui naquele mesmo esquema pra vocês verem minhas reações, beleza? Com certeza. Então capricha no like, passa a peixeira aí, deixa seu like, se inscreveu no canal, ativa as notificações, peixeira no like, cara. E ativa as notificações pra poder me ajudar se você for novo ou nova no canal. Sejam bem-vindos. Ai, que delícia! Bom, e o que é mais poderoso do que uma peixeira é a Black Shark, com certeza pra você que é a hater que fica aí me enchendo o saco. Pode pegar aqui e beijar à vontade e continuar me dando visualizações e aproveita pra nadar com um tubarão. Vem brincar comigo, vem! Sem relação, sem demora, bora pro que interessa, direto para o react, é claro, depois da vinheta. Valeu, bá! Alexandre Magria Se os filmes indianos te deixarem em choque, se prepara pra pedra. A história começa quando eu recebi um comentário falando pra eu reagir aos filmes africanos. Vocês pensam que eu não leio comentários, mas eu tô aqui, ó. Viu? Só de zoinho. Se foram vocês que pediram, é 90% certeza de ser uma desgraça. Infelizmente, as pessoas que estão nesse canal têm um pirulito big-big no lugar do cérebro. Eu que notou nessa vida pela zoeira, fui ver do que se tratava. Meus amigos, preparem o semestre de dormir, porque depois desse vídeo vocês vão ter que comer de colher. Fô, mano, né? Uma pergunta muito essencial pra começarmos. Você já assistiu Vingadores Ultimato? Então, guarda, não sei que ninguém perguntou. Se você não assistiu, relaxa que nesse vídeo não vai ter spoiler, porque eu também não assisti. Infelizmente, eu não tenho amigos pra ir no cinema comigo. Só me restou esperar sair o Vingadores Nutella Quente. Nutella Quente? Tô ligadinho na Globo, só esperando o dia que vai sair... 2050. ...que vai sair o primeiro Matrix Nutella Quente. Assim, eu tô ansiosíssimo. O porquê de eu ter perguntado se você assistiu Vingadores? É porque nesse vídeo a gente vai ver filmes africanos de super-herói. Super-herói. Africano. Você gosta de filme de herói? É apaixonado pela DC? Cruzes. É assim, viciado pela Marvel? Eu garanto que depois desse vídeo, quando sair um novo filme de super-herói, você vai se trancar no seu quarto e só vai sair quando você estiver em estado de subsistência. Seco. Quase morto. Eita caraca, mano! Que isso? O Batman africano chega pulando por um vilão, até aí tudo bem. Daí quando eu pensava que o Batman ia jogar, assim, um bataranga, o bicho arremessa logo um Hadouk cabeçudo. What the f... Aparece na tela. Batman deixa os deuses fazerem seu pior. Quando o filme é do Batman e se chama Deixa os deuses fazerem seu pior, você pode ter certeza que coisa boa não é. É claro que eles têm um censo. Que tentaram ser fiel à história original. Caso você não sabia, o Batman tinha muito medo de morcego, né? Pavor do morcego. Sim, claro. O que aconteceu? Ele se expôs ao seu medo, assim. Ele entrou em contato com o enxame de morcego. E aquilo não só fez ele perder o medo de morcego, como também fez ele virar o Batman. Que fica a lição. Se expõe ao seu medo. De duas, uma. Ou você perde o medo, ou você ganha uns trauminhos a mais. Uns trauminhos a mais é sempre bom. A cena do Bruce Wayne se expondo ao medo de morcego está nesse Batman. Observe o Bruce Wayne se expondo a seu medo. Opa. O Bruce Wayne correu dos morcegos por horas até tentar se esconder deles num poço. Eu acho que não deu muito certo. Isso aí está meio estranho. Olha o tanto de morcego. Parece que todo morcego da África se reuniu nessa pica desse poço. Olha, eu acho que com uma quantidade escabrota de morcego dessa... Ai, caraca. Você não ia perder o medo de morcego. Oh. Você ia morrer. Você ia ser ruído pelos bichos. Você ia virar caveira. Só isso explicaria o quão poderoso é nosso Batman africano. Nosso Batman africano foi exposto a 98 arrobas de morcego. Os bichão pesado, bem alimentado. Eita. Observe o Batman depois de adquirir os seus poderes pelos morcegos peludos. Ok. Ih, rapaz. Caraca. Puxa. Eu acho que ele morreu. Até que ele, por ser muito poderoso, é sentenciado à morte. Mas o que as pessoas que mandaram matar ele não sabiam é que ele não era um homem comum. Ele era o... Daí o homem se torna morcego. O caraca, mano Os produtores desse filme não ligaram muito Pra ser fiel ao Batman original Eles seguiram mais na linha da inovação Eu acho que super deu certo Esse negócio do Batman Afeminado, de batarangue Arremessando Beyblade Frisbee nos outros Isso aí não sacia mais a nossa fome de violência É uma mistura de Batman derretido com Gandalf Sem plaqueta no sangue Com Harry Potter depois de passar por um estado crônico De depressão Com um toque que só a África pode nos proporcionar O Batman da diarreia voa Invoca morcego pra atacar os inimigos Eita, peidou e voou, mano Caralho, que merda Oh, caraca Que merda é essa Ai, caraca Mano, namorando Que luz de morcego Ele não é assim que nem o Batman normal Que o morcego é só um símbolo Ele literalmente sumou na morcego Pra morder geral Oh, caraca, mano Só o tapa do Batman já desmonta qualquer um Olha, eu não sei se eu entendi muito bem o figurino desse nosso Batman da Nigéria, né Ele tá com uma cabeça de couro de pica de porco A roupa preta do Batman é pra se camuflar no escuro Com essa roupa preta pesada No sol de 800 graus Eu acho que você não vai conseguir se camuflar Eu acho que a palavra certa não é camuflar Não Talvez... Desidratar Mais provável Meu Você acha que só existe o Batman Como o herói da África? Inocente E? Ah, não Aranha Caraca, aranha entrou nele, mané Boas batendo nos moleques Quando uma aranha vermelha chega flutuando E transcende o corpo dele Ó a barriga de bosta Caraca, bicho Caralho Caraca Mano O Homem-Aranha original Ele é picado pra uma aranha Aí ele ganhou os poderes Mas esse aqui o cara ganha os poderes E ainda ganha a roupa, mano O cara... Mano, essa aranha é boa, hein, cara Essa daí que eu queria ser picado, na moral Que coisa boa Esse Homem-Aranha tá bem com a roupa É muito mais prático Ai, caraca O Homem-Aranha da África tem tudo o que o Homem-Aranha normal tem Só que com anabolizantes a mais Olha os músculos desse Homem-Aranha Estraladaço Nossos Um tapa na tua cara desse Homem-Aranha Desloca teu fêmur Agora, na hora da luta Se prepare O Maluco fica agarrado no ar O Homem-Aranha normal Ele precisa de algum lugar pra ficar agarrado, né O da África fica grudado no hétero Ô, caraca Eu acho que eu posso dizer que essa adaptação tá melhor do que as adaptações que a Netflix tem feito ultimamente, né Com o Blade Negão do Resident Evil, por exemplo Enfim Ô, mano, o cara morreu com a cara grudada Ô, caraca Que isso, mano Eu não tô entendendo mais nada What the fuck, mano É com muito orgulho que eu digo que o que vimos aqui foi o melhor do cinema africano Até a próxima Cara, olha, eu vou te contar, mano Olha, cada cinema de outro país que eu vejo aí Quando o Felca traz Ou qualquer outro canal traz Mano, eu fico impressionado com a Maravilhosa Qualidade, entre aspas, que tem, mano Na moral É um defeito especial maravilhoso Um mais bonito que o outro Mas só que esse da África aí também, mano Vou te contar Tem suas pérolas também Agora esse daí do Homem-Aranha Eu vou te contar, cara Essa aranha eu queria que me picasse, mano Eu nem ia ter o trabalho de ter que fazer a roupa, né Porque ia ser estilo Tony Stark, tá ligado Eu ia querer me transformar no Homem-Aranha Então eu já ia aparecer aqui a roupa Eu vou salvar o mundo agora Eu vou me pendurando sem aonde Então vou pensar e aí vai aparecer já a roupa lá, tá ligado Então, mano, esse daí é melhor do que eu Melhor Homem-Aranha, cara Foi o melhor Homem-Aranha que eu vi hoje, na moral Esse Batman, meu irmão Vou te contar a real, cara Olha, eu vou fazer um cos pobre disso daí, mano Se bem que ele já é um cos pobre, né Mas enfim Dá uma passada no canal O cara lá também dá uma moral pra ele Bora esperar ele trazer mais vídeos novos também E eu vou ficando por aqui Eu espero que você tenha curtido o meu react Não se preocupe que eu estou trazendo bem mais vídeos Para nós nos divertimos para um garai, beleza Dá uma olhada na descrição aqui também Tem outras paradas lá Minhas... Carai Minhas redes sociais, beleza Pra vocês poderem me acompanhar também em outros lugares Se acaso aconteceu alguma coisa aqui Vocês sabem o que está acontecendo comigo Beleza Então é isso, eu vou ficando por aqui Muito obrigado a todos Só aguardem mais vídeos Até a próxima E valeu